E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do SuperPlay No vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo de... é... é... aqui no canal Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí esse aplicativo chamado Uoff Tá galera, Uoff é um aplicativo que te dá dinheiro pra você poder testar os jogos Tá, aplicativos normais aí, eu já trouxe ele há muito tempo aí no canal, tá? É, mas... é... é... como eu não tinha trago ainda provas de saque dele, tá? Provas que ele paga, é... eu trouxe aí dessa vez, beleza? É, vamos lá galera, é... ele é bem fácil, eu quero mostrar pra vocês como que vocês acessam ele Primeiro você vai baixar ele, ou eu vou deixar o link pra você baixar ele aí na descrição do vídeo, tá? Você pode tá baixando por aí E... e é o seguinte, cara, é... o que que você vai fazer? Quando você entrar nele, se você ainda não entrar, entrou, você vai... vai te pedir um código, tá? Aí você vai colocar esse código aqui galera, que tá aparecendo aí agora, olha Tá vendo esse código aqui de cima, ó? Tá vendo onde tem meu nome aí, ó? É... código de convite Aí tá aparecendo do lado aí também um código, tá? Então vocês vão colocar esse código E... e... porque aí vocês vão conseguir me ajudar aí A ganhar mais grana aí E trazer mais vídeos pra vocês Comprando mais coisas, fazendo mais sorteios, tá? Sempre quando eu consigo uma grana Se eu faço algum sorteio, alguma coisa assim Então provavelmente eu devo fazer É algum sorteio aí pra esse mês que vem Porque eu vou resgatar esses... esse dinheiro aí agora, tá? É... deixa eu dar uma olhada pra vocês aqui É... é que esse negócio de ranking aqui Eu não entendi como é que é, não Os caras que mais ganham, tá vendo? Tem muita gente que ganha, ó O cara ganhou 25 mil reais, mano, nesse aplicativo Deve ter... caraca, amanhã, olha só Os caras que mais ganharam Puta que pariu É... vamos lá É... aqui galera É... você consegue sacar para várias... várias plataformas, tá? Deixa eu te mostrar meu histórico de recompensas Pra vocês darem uma olhada É... tá vendo? Você... cada pessoa que você convida Ah, você ganha 0,30 centavos, tá? Além de você ganhar aqui, ó É... não Aqui volta a seleção prêmio aqui, ó Aqui em seleção prêmios Não tá vendo? Aqui você baixa os aplicativos E faz as missões dos aplicativos É... que você vai ganhando Por exemplo, esse Lord's Mobile É... móvel aqui, ó Tem uma recompensa de instalação de 0,01 centavo É... se você jogar aí por... Por três minutos Durante três dias Você vai ganhar um centavo por dia Aí durante três dias No caso são três centavos Se você usar todos os dias E completar todas as tarefas Você ganha mais três centavos, tá? Então aí a recompensa de diário Durante três dias É mais um centavo O total aí É... em três dias Você vai ganhar dez centavos em três dias Tem um AliExpress aqui, ó Legal Tem esse outro aqui também, ó Tem vários aplicativos aí Que você pode usar Que vai te dar bastante grana, tá galera? Eu cheguei aqui em 13,80 de novo, tá? É... aqui tem outras coisas Aqui que não recomendo fazer É... que não... não paga muito Não... pode ser que... que... Deu algum problema Alguma coisa assim E galera, aqui do lado Aqui no último Aqui, nossa última barbazinha Aqui dessa parte Dessa parte aqui, galera De... é... é... seleção premium Tá vendo? Na última partezinha aqui Tem esse Look Screen e Arlen, tá galera? É... onde que você usa É um aplicativo Pra poder desbloquear A tela do seu celular E ganhar mais dinheiro, tá? É... eu não usei, tá? Eu não uso esse Eu só uso o AF aqui normal Não AF desbloqueio de tela E a gente vai pedir um pagamento aí Agora pra vocês verem, tá galera? É... eles pagam em três dias Depois que você pede, tá? É... você pode pedir aí Vários pagamentos aí Tá vendo, ó É... por... Poké Coins É... aqui do lado Pokémon Go lá Créditos pra celular É... Bitcoin Ethereum iTunes Google Play Google Play Já tá aparecendo Google Play aqui Que é o que eu vou pedir É... esse aqui no caso Aqui é dos Estados Unidos Eu vou pedir esse de 12 reais aqui, ó Ah... beleza PayPal Você pode pedir pra PayPal também Tá vendo? Aqui embaixo Ah... Eu vou fazer esse pedido aqui De pagamento É... eu não... Eu acho que eu vou fazer por... Por Google Play mesmo Ou não Eu tô pensando ainda O que eu faço Pera aí Eu poderia pedir por Bitcoin também Que é muito bom também Ah... não Vou pedir aqui pelo Google Play mesmo Não Vou pedir aqui por... Por... É... por PayPal PayPal 11,50 é o mínimo É... porque se eu pedir por... É... pelo PayPal Eu posso é... é... Apesar que o PayPal É desconta muito Tá vendo? Ó... vai descontar 13% Opa... saí aqui Peraí, deixa eu voltar É... é... eu vou pedir por... pro... 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 pro Google Play mesmo O Google Play não tem desconto, né? Ah... vamos lá Ou melhor Tem desconto de 16% também Cara, antes não tinha não Agora tem esse monte de desconto Então, ó... eu vou... Vou pro PayPal mesmo Dane-se É... vamos voltar aqui Vou pedir pro PayPal Que eu posso... consigo fazer sorteio Até de um dólar Dois dólares aí pra vocês, né? Ah... deixa eu ver Pra Bitcoin rapidinho, galera Cara... pra Bitcoin não tem... não tem... é... não tem... Diminuição não Legal Uma outra hora eu peço aqui pra... pra Bitcoin, né? Vamos lá Vamos pedir por... por PayPal Tem um... um negócio de... 13% Mas vamos lá Pedido Eu inseri o meu e-mail... é... que eu uso no PayPal, tá? Eu não lembro qual que é meu e-mail do PayPal Eu lembro Deixa eu dar uma olhada aqui e já volto Pera aí, deixa eu dar um pause Pronto, galera Lembrei qual que é meu e-mail lá do PayPal É esse aí Então vamos lá fazer o pedido É... pagamento do PayPal O e-mail tá na quantidade A quantidade está correta Sim Ok Então vamos esperar aqui, ó Pronto O pagamento foi feito Eu quero mostrar pra vocês É... em relação à história de recompensas, velho Pra vocês verem Olha aqui Acho que é aqui mesmo Vai, 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 vai Só... só... só carregar aí que eu mostro pra vocês Histórico de pagamentos Eu... eu não lembro onde que é É aqui mesmo É... tá vendo? Esse aqui eu requisitei agora o pagamento Esse de PayPal aí, ó Ó, já fiz pra Google Play aí de 12 É... PayPal 12 Google Play aqui 11 Tá vendo? Isso tudo aqui foi o que eu já recebi, galera Olha Tá vendo? Então o... 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 o negócio paga mesmo E paga muito bem, tá? É... e paga certinho, tá? Então... valeu, galera Então... é isso Entra aí no negócio Coloca o meu código aí pra você poder ganhar Já começar ganhando grana aí, tá? Se você colocar o código Você começa ganhando grana, beleza? E eu também ganho com você aí Falou, galera? Então valeu Fica assim Lembrando que você só vai ganhar O... o... a grana a mais aí Quando você instalar o aplicativo Só se você colocar o meu código, beleza? Se você não colocar o meu código nenhum Você não ganha Então valeu, galera Fica assim Até o próximo vídeo aí E... 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 Fui!